Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e estou de volta com o NBA 2K17 e dessa vez numa tela completamente diferente, né? Acho que muita gente não deve ter visto ainda isso aqui, é o My Team! Não tem surpresa, né? O My Team aí do NBA 2K é o mesmo esquema do Ultimate Team do FIFA, né? Aquele lance das cartinhas, né? Você compra o pacote e vai tirando as cartinhas com os jogadores, quadras, acessórios e tudo mais, né? Você vai montando o seu time e vai jogando modos online, pode ser contra CPU no Domination ou pode ser contra outros caras aí no online, né? Contra pessoas em modos online. E por que eu vou jogar isso agora? Pra quem acompanhou a live de ontem, de sexta-feira, eu acabei revelando no final da live, né? Quem ficou até o final sabe, que o Léo criou um novo canal, né? Criou um canal no YouTube e agora vai passar a gravar coisas pro YouTube também, isso é muito bom. O link do canal do Léo vai estar na descrição aí, galera. Vai lá, dá uma moral porque eu vou gravar bastante com ele, né? E eu já desenrolei com ele, a gente já sabe que a gente vai jogar bastante online, então eu vou começar a gravar vídeos online aqui pra ir treinando, pra quando eu for jogar com o Léo, seja no parque, no Pro-Am e tal, eu não fique perdido. Porque a dinâmica do online é diferente, a gente sabe disso, a velocidade é diferente, né? A qualidade do jogo é diferente, tem ainda o delay, então tem tudo isso que eu tenho que me acostumar. Então, vou começar a gravar aqui online também, não só com o Léo, que vai ter bastante, né? Pra gente botar aqui também no canal dele, mas também vou jogar sozinho modos online. Então, vou começar agora, é a primeira vez que eu vou entrar aqui no My Team, então ele já dá essa oportunidade aí de eu começar selecionando um pacote do Kawhi Leonard, por Zingis, LeBron James, Russell Westbrook e também do Stephen Curry. Então, eu devo escolher aqui entre esses jogadores, né? Entre esses pacotes e acho que a maioria que caiu nessa tela deve ter escolhido LeBron James ou Stephen Curry, né? E até o Russell Westbrook, mas eu, diferentão, com certeza vou escolher o Kawhi Leonard, né? Baita de um jogador, diga-se de passagem. É bom, esse aqui é o sistema de você virar as cartinhas, né? É a mesma coisa do Ultimate Team do FIFA. A maioria das pessoas sempre viram as cartas todas ao mesmo tempo, eu acho que isso perde a graça, tira o tesão da parada. E quem me acompanha, quem já viu vídeos parecidos aqui no meu canal, sabe que eu viro uma por uma, né? A menos que eu tenha muitos pacotes, mas na maioria dos casos é um... Oh, Low Williams, hein? Dynamic Duos. Ah, beleza. Acho que isso aqui eu já tinha visto no trailer, né? Eu vou poder agora combinar as cartas, né? Que são Dynamic Duos, que tem aqueles dois bonequinhos ali. Ó, tirei Glyn Robson, ele vai estar nos Landank. Tirei aqui também a camisa do Golden State. Olha, Nick Young, 68 de over, né? Que merda, hein? Só cartinha lixo por enquanto, né? Essas cartas aqui, olha, o ginásio aí do Denver. Essas cartas aqui, dificilmente eu vou conseguir jogar contra alguém no online, porque os caras têm jogadores lendários, jogadores muito fortes aí. Então eu vou ter que ainda evoluir o time, né? Contratar, comprar cartas no mercado, enfim. Vamos aí pra mais um pacote, vamos ver o que que vem aqui. Playbook do New York Knicks. Todo dia tem uma merda. Patrick Beverley, né? Do Houston. 72 de over, são jogadores que não vai me ajudar muito não, cara. Coach aí do Phoenix. Kawaii Leonard, claro, né? Over 90, com certeza eu tirarei Kawaii, né? Já que eu escolhi o pacote dele. E também tirei ali, acho que o logo, né? Do Lakers. Então são essas cartas aí. Tem mais algumas, eu tenho 23 cartas pra virar, né? Assim que eu começo o jogo aqui. Eu não sei se essa opção apareceu pra todo mundo, ou foi porque eu comprei na pré-venda, né? Ó, o Mason Plumlee. Que merda, hein? Tava falando dele esses dias no Twitter, né? Ó, acho que ele ali é um Bush, né? Se não me engano. Kyle Zeller, meu Deus, cara. Tá me sacaneando essas cartas, né? Brutador Bronze, John Jenkins, sei nem quem é. 67 de over, inútil essa carta. Staric Black, 65, nada pode ser mais inútil, né? Deixa eu ver aqui, vamos começar no meio. Ersan Iliasova, né? Nosso companheiro aí do menino Tim. Deixa eu ver aqui, na esquerda. Camisa do CSK. E por enquanto a 2K tá me sarrando, né? Só mais três cartinhas aqui, vamos ver o que vai vir. Olha, velho, Deionta Davis. É uma putaria isso aqui, hein, 2K? Eu não vou conseguir jogar online com esse time, né? É bem ruimzinho, só vai dar pra jogar o Domination mesmo. Não tem jeito. Vou ter que ir, né? Bom, o menu mudou. Tá bem legal, tá igual o menu do MyGM, né? E do MyLeague também. Eu achava o menu do antigo MyTeam muito complicado, muito estranho. Então mudou. Ó, acho que tem umas opções fechadas aqui, é isso mesmo? Tá fechado aqui, velho. Ó, tá vendo? Tá escuro. Eu vou ter que jogar aqui um Challenge, né? Que é um desafio. Pois é, galera, olha aí, ó. Faltando dois minutos pro fim, você estiver travando, galera. Não é o jogo que tá perdendo FPS, não. É delay mesmo, não sei o que que é isso. Mas... E eu esqueci de mudar os uniformes. Os uniformes tão parecidos. Olha só, ó. Isso aqui não é contra... Ai, caiu. Isso aqui com certeza é contra CPU, né, galera? Infelizmente eu não tive a opção de escolher outro modo de jogo, né? Eu tive que jogar esse Challenge aqui pra abrir os trabalhos no MyTeam. Então, vou ter que gravar outro vídeo depois desse aqui jogando contra alguém, né? Oi, olha, caiu, velho. Caiu. Vou dar uma testada nesse time aqui. Não dá pra ter muito parâmetro contra a CPU. Mas como eu falei... Olha, olha. Uh, crava, baby. Beverly, olha só. Nunca critiquei. Não dá pra ter muito parâmetro contra a CPU, como eu falei, né? Porque, enfim... A maioria dos jogadores, pelo menos pelo que eu vejo nos vídeos, são jogadores lendários, jogadores... que são cartas raras, tá ligado? Então, são jogadores que são times mais difíceis de se enfrentar, né? A gente vai ver tudo isso quando a gente estiver jogando lá contra os gringos, né? Do aro e bot. Aqui é só pra abrir os trabalhos, né? Pra apresentar o modo pra vocês. E pra dizer que eu cheguei... Bora, Kawaii. Bora, Kawaii. Crava, menino Kawaii, Leonor. Só pra apresentar o jogo pra vocês e pra dizer que eu cheguei, né? No online. Finalmente, eu cheguei. Não vai ter tantos vídeos assim? Depende também. Olha, olha. Jeremy Lin, do aro. Depende também do feedback de vocês, se vocês gostarem. É claro, olha. Uma hora pro aerostop não caiu. Depende do feedback de vocês também, se vocês gostarem, deixarem aquele comentário bacana. O like aí também. Encham de likes, né? Pra eu saber que vocês realmente estão gostando. Aí eu trago mais vídeos online pra vocês. Mesmo que eu leve bastante o Silva no começo, né? Que é o que provavelmente vai acontecer. Deixa eu ver aqui. O back. Aí, deu aro. Rebote. Boa, Plum Lee. 1 pra 3 de novo. Kawaii. Ai, Kawaii. Tá tijolando, hein? Ele é o maior overall do time, né? 90 de overall, se eu não me engano. Então... Olha. Olha, rapaz. Ousadia ali do Escola. 96 a 90, foi dando 18 segundos. É engraçado. Eu entrei nesse challenge aqui, da Tio K, e o time já tava ganhando, né, cara? Não entendi muito bem qual era o desafio aqui, não. Sinceramente. Talvez eu tenha deixado passar ali a descrição da parada, né? Será que eu tinha que fazer alguma coisa aqui? Vencer por 10 pontos? Sei lá. Enfim, não prestei atenção. Caiu o primeiro aqui. Cara, sinceramente, assim, muita gente me pergunta, Jota, por que você não joga online? O único motivo que me deixa longe do online é a demora pra achar jogo e o delay, o delay, delay, né? O delay no bom português, né? Que são os travamentos, cara. É horrível, é muito ruim. Tira o tesão da parada e é lento pra caralho, tá ligado? Eu até falei no Twitter, o jogo em velocidade 55, 60. Então, quando você joga online, a velocidade tá padrão do jogo e é lento. Eu não consigo me acostumar, tá ligado? Não sei, vamos ver. Eu vou fazer alguns testes aqui, vou gravar pra vocês. Vamos ver se vai ficar bom. Deixa eu contratar aqui, ó. Se liga. Mas tirando isso, cara, tirando esses problemas que eu acho que pra mim ferra bastante, né? Quem não sabe... Quem não sabe, né, como a... EA! Meu Deus! Kauai Leonard! É... A 2K não tem muitos servidores, né? Não tem servidor perto, então... É uma merda. Se pra... Se pra EA, né, que tem bastante servidores. Já é ruim? Imagine pra 2K. Então vencemos aqui, 100 a 90 contra o Brooklyn Nets. Na verdade, não teve tanta... Não teve tanto desafio, né? Eu... Acho que no começo desse jogo eu falei que lá deu uma fase evidência, como eu falei? Mas era contra o Brooklyn Nets. Enfim, não teve tanto desafio assim. Até porque eu acho que o time já tava ganhando como eu entrei, né? Enfim... Não é algo que eu possa mudar a dificuldade também, então... Vamos aproveitar. Vamos ver quem vai aparecer pra gente aqui. Provavelmente vai aparecer as recompensas do jogo, né? Vamos ver. Aí, ó. Total de pontos que eu fiz. Ah, eu tinha que fazer... Ah, eu tinha que cumprir algumas paradas ali, ó. A dificuldade... Será que... Dava pra aumentar a dificuldade? Eu não vi, né? Não cheguei a reparar nisso. Tava várias opções fechadas no menu, pô. Free through, mínimo 10 chutes, 3 pontos, field goal, diferença de pontos, enfim. Ah, Ah, dá pra ver aqui o box? Dá pra ver, rapaz. 4 pontos aí do Kawai. 2 rebotes pro Kawai também. Ele é o overall maior do time, como eu já tinha falado, né? Low Williams com 4, Beverly com 2. O resto não pontuou, né? Beleza. Beleza. Tá bom. Vamos pro menu. De volta ao menu, galera. Eu tenho aqui... É... Como abrir alguns pacotes, né? Então eu vou comprar aqui um pacote pra vocês. Vamos lá. Vamos abrir alguns pacotes aí, que é sempre bom, né? 5 cartinhas. Será que eu tenho sorte? Eu lembro no 2K... Acho que foi no 2K16. Olha, e o Godala, overall 81. Nada mal, hein? Já dá pra começar os trabalhos. Eu lembro que eu tirei o Anthony Davis, cara. Acho que era diamante, se eu não me lembro. Não era Rubi ou diamante a carta dele. Mano! Aquilo ali foi uma sorte do carão, porque eu vendi ele muito caro, e aí eu consegui montar um time muito forte no My Team, no Ash do 2K16 ou 15. Não lembro agora. Lembrem aí nos comentários. Foi só o Godala mesmo nesse pacote. Tá bom, né? Playbook do Sixers. Quem quer isso? Ó, que é o Netfari, 77, Dynamic 2 também. Galera, se você já manja o que significa Dynamic 2 aí, deixe nos comentários, tá? Eu acho que muita gente vai me perguntar, e como eu não entendo muito, vou acabar falando merda, né? Então, deixe nos comentários aí, beleza? Vamos lá, vamos dar um continuinho aqui. Vamos pra um próximo pacote? Olha, velho, olha essa carta lixo, cara. Que merda, hein? Meu Deus, cara, que carta lixo. Jogador do Miami Heat, né? Começar daqui, vai. Camisa do New York Knicks. Clássica, né? Tá escrito ali. Mike Conley, 79 de over, até que não é ruim não, carta ouro, se eu não me engano, nessa carta amarela. Mike Conley, tá bom, né? Mike Conley já vai dar pra ser o nosso PG titular aí. tênis, acho que não vai vir mais jogador não, né? Só vem um jogador nesses pacotes. O resto tudo acessório, né? Bom, galera, olha aí, ó. Então ficou assim meu time titular, entre grande aspas, né? Eu vou mexer aqui, porque ainda tem o Igor Dalla pra entrar aqui, ainda tem alguns bons jogadores pra entrar. Então vai ficar mais ou menos aí, esse time. e no próximo vídeo eu vou ver se eu abro os outros pacotes que ficou, né? Sobrou mais três. E vou ver se eu consigo dar uma olhada, quanto que tá custando esses jogadores aí melhores que eu tenho, Kawhi Leonard e tal, pra ver se eu consigo fazer um dinheiro com eles, pra melhorar o nosso time, pra jogar pelo menos o Domination, né? Que é o meu objetivo, né? Mas é claro que eu vou jogar contra pessoas online também, galera. Bom, se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Jota, você jogou quase nada nesse vídeo. Eu sei, velho. Fazer o quê? Tinha muita coisa pra fazer, apresentar o modo pra vocês, mas no próximo vídeo eu garanto pra vocês que nós vamos jogar contra um gringo, beleza? Provavelmente eu vou tomar uma surra, mas eu vou gravar logo depois desse aqui e posto rapidinho, beleza? Não esqueçam de fazer então aquele feedback maneiro com o seu comentário, que é sempre importante. deixe o seu like também, né? Faça a avaliação do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, do online, essa é a hora de você mostrar pra mim, né? Que aí eu trago sempre mais pra vocês, belezinha? Vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo. Valeu e fui! Fui! Fui!